É o DJ Fernandinho MT, não preciso nem falar É o Explode Funk original O bagulho doidão E aí Dudu Funk Oficial O baile do Fernandinho MT Tá gostosinho demais O baile do Fernandinho MT Tá gostoso demais E eu vou colar pra lá Porque as pepeca vai E eu vou encostar pra lá Que as pepeca vai Vai, vai Atirando na buz Atirando na buz Atirando, atirando, atirando Atirando na buzão, fã no pai Vai, vai Atirando na buzão, fã no pai Vai, vai Atirando na buzão, fã no pai Fernandinho MT já passou a visão De um MT já passou a visão Não adianta ficar de caô De um MT já passou a visão Não adianta ficar de caô Arremessa A buzão, fã no popô Arremessa A buzão, fã no popô Arremessa A buzão, fã no popô A buzão, fã no popô Vai, vai A buzão, fã no popô É o DJ Fernandinho MT Não preciso nem falar Vai, vai Pagulho doido Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Tá gostoso demais E eu vou colar pra lá Porque as pepeca vai E eu vou encostar pra lá Que as pepeca vai Vai, vai Atirando na buzão, atirando na buzão Atirando, atirando, atirando Atirando na buzão, fã no pai Vai, vai Atirando na buzão, fã no pai Vai, vai Atirando na buzão, fã no pai Fernandinho MT já passou a visão De um MT já passou a visão Vai, não adianta ficar de calor Vai, um MT já passou a visão Vai, não adianta ficar de calor Vai, vai Arremessa A buzão, fã no popô Arremessa A buzão, fã no popô Arremessa A buzão, fã no popô A buzão, fã no popô Vai A buzão, fã no popô